Oi gente, vamos falar sobre os endocannabinoides. O que que eles são e como eles agem? Eles têm esse nome endocannabinoide porque eles são canabinoides que funcionam à semelhança do tetraído canabinol que contém a maconha no nosso organismo. Eles agem de forma similar, mas eles são endocannabinoides porque eles são canabinoides que são produzidos pelo nosso organismo, ou seja, eles não são ingeridos, não são introduzidos no nosso organismo. E como é que é o mecanismo de ação desses endocannabinoides? Como eles agem? Quando a gente está com um estresse muito importante ou com uma tendência muito grande para desenvolver tristeza, depressão, o nosso organismo forma a partir do ácido aracidônico contido na membrana do neurônio, esses endocannabinoides e eles vão agir como de forma retrógrada passando do neurônio pós-sináptico para o neurônio pré-sináptico. Então é o único neurotransmissor que funciona por via retrógrada, ele passa do neurônio pós-sináptico para o neurônio pré-sináptico. Do neurônio pré-sináptico ele vai ser captado pelos receptores CB1 endocannabinoides, ou seja, receptores endocannabinoides do tipo CB1 que contém no neurônio pré-sináptico. E aí eles vão fazer com que a gente que já estava saciado busque alimento, mas busque o alimento para através do alimento, através do prazer que o alimento dá, equilibrar o nosso sistema nervoso central. Então não esqueçam, endocannabinoides são dois canabinoides que nós produzimos, que são o 2-aracidonoilglicerol e a anandamida. Esses dois endocannabinoides são substâncias que nós produzimos que vão nos fazer buscar alimento para através do prazer do alimento equilibrar o nosso sistema nervoso central. Gostaram? Mandem questões e mandem perguntas que nós vamos adorar responder. Beijo e abraço para vocês.